. . . . . Você viu? Tem lá, não sei se é suspeito, acho que foi até condenado, aí precisa verificar, tráfico de armas internacional, coisa fina. É isso aí, é esse cara mesmo. Deem ao Google, vejam quem é a figura. E o nome dele não é nada disso, é Camilo Pereira, o nome dele é Camilo Pereira. Ele comprou lá, sei lá, eu acho que você compra um metro quadrado no norte da Escócia, é uma empresa que faz isso. Você compra um metro quadrado no norte da Escócia e aí você compra um título de nobreza no norte da Escócia. É sério, não é um título em inglês, não é você vira da família real britânica, não é nada disso. É uma empresa lá e aí você vira Barrel, Lord, não sei o que lá e tal, e aí você pode colocar no seu cheque o título de nobreza e tal. Esse é o naipe, mudou o nome, cara. Vamos lá. Felipe Martins que está escondido debaixo da cama dele, se enterrou. Eu acho que a patota lá do Silvio Grimaldo também está bem assustadinha, né? Deve chorar todo dia tomando banho, hein, o Felipe. Deve estar chorando todo dia no banho, né? Não, esse daí tem que chorar mesmo, cara. Esse daí eu acho que tem grande chance de passar uns 15 anos na cadeia, esse daí vai. 10 anos fácil. E é o seguinte, né? Se não juntou grana, não conseguiu esconder e tal, daquele jeito lá, com barrinha de ouro, etc, tal, vamos tomar tudo dele. Que eu saiba, não tem nenhum ofício, o que ele sabe fazer ninguém vai pagar, pelo que ele sabe fazer. Está no Brasil, não tem outra cidadania, não é. Não é judeu. Fala que é, sou cristão judeu. Não é, não é judeu. Não é judeu. Judeu é quem nasce de ventre judaico, mas nem que o avô dele é judeu. Não tem nada de judeu. Não, cara, eu acho que, meu, a situação dele é ruim mesmo. Agora, vamos ver se ele não entrega a patota dele, né? Eu acho que ele é capaz de entregar uma patatinha dele ali, os grimaldistas ali em volta. Tem chance. Vamos lá? Silas de Oliveira e Silva, R$ 50,00. E aí, o Irã e a Rússia têm noção de suas provocações? Eles preferem pagar para ver? É essa a impressão que eu tenho. Você tem que tentar sempre para analisar, para você analisar os movimentos que serão feitos no tabuleiro, você tem que se imaginar também, né? O bolsonarismo estragou. Eu não posso mais dar exemplos militares e nem de xadrez. Putz, o bolsonarismo é uma lepra, cara. Porque agora eu penso em movimento de xadrez, aí eu lembro do xadrez 4D, né? Putz, é uma desgraça. Mas voltando. Não, agora é xadrez quântico, agora. É quântico. Você imagina o que está acontecendo. Mas, Silas, você tem que tentar se enxergar no lugar da outra pessoa, quem está do outro lado. Inclusive, em termos de valores, princípios, referências históricas. Então, por exemplo, a Rússia, o país, a nação russa, ela começa na Ucrânia, cara. Não é que a Ucrânia faz parte da Rússia. A Rússia e a Ucrânia, historicamente, eram um país só. Durante um período, teve um governo, teve uma invasão, uma conquista, que era o ducado polonês-lituano, que tomou a parte ocidental da Ucrânia. Então, a Ucrânia, historicamente, está meio que dividida. Uma parte dela é meio parecida com a Polônia. Falam todo mundo eslava. Mas, uma parte é cristão católico, tem ligação com a Polônia e tal. E a outra parte é russo-russo, cara. E a Rússia era um império, cara. Tinha conquistado tudo. Mesmo tempo que o Brasil, hein? Não é muito mais velha que o Brasil, não, hein? Como nação, a Rússia surge, assim, colosso, junto com o Brasil, cara. A Rússia, em 1500, era pequenininha, não era muito grande. O Brasil, em 1500, também estava ali na costa, cara. Então, é só referências históricas. E vira um colosso. O que fizeram com a Rússia ali, de separar um monte de pedaços, desmanchar, e agora estão tentando? Quem está tentando pegar é o Ocidente. Estão tentando incorporar a Ucrânia na Europa Ocidental, na União Europeia, na OTAN, na NATO. Cara, não é como pegar o Texas, entendeu? Estados Unidos passa por um período de turbulência, aí pegam um pedaço ali, devolvem para o México, sei lá, Califórnia, Arizona, o Texas fica independente, a Rússia pega o Alasca, mas sobra o resto dos Estados Unidos. Meu, Texas, meu, é como se estivessem fazendo isso com o Texas, entendeu? É como, pô, cara, você tem que olhar para o outro lado. E tem mais um detalhe. Historicamente, a Rússia como nação, ela sobreviveu em função do general inverno e da ampla distância que existe para chegar lá. Então, chega no inverno, dá menos 40, menos 35. Se você não sabe lidar com menos 35, você morre. Ah, mas alemão, alemão não pega menos 35, cara. Alemanha é menos 10 no máximo, menos 12. Até menos 15, eu já peguei menos 20, menos 25, já peguei. Até menos 15 graus centígrados abaixo de zero, menos 15. 15 graus abaixo de zero, não é tão perigoso, não dá o frostbite. Você não vai perder orelha, dedo. Não vai... Então, menos 10, cara, é colocar uma roupa, é isso aí. Vida normal. Normal não, mas é vida, normal, não é? O uniforme não tem que ser especial. A luva que você usa é uma luva normal. Menos 40, cara, a luva tem que ter um buraquinho para onde você tira o seu dedo dos outros dedos para puxar o gatilho para tirar, entendeu? É toda uma tecnologia, cara, de roupa, de viver, de lidar com temperaturas tão baixas. E psicologicamente. Eu andava na roça, andava no mato, pegava trilha, subia montanha, descia montanha no Brasil. Se você me soltar na Mata Atlântica, bicho, eu fiquei nem um cachorro no parque, meu. Pulo, meu, subo o rio, desço o rio, me indivíduo. Aí você pega um cara, meus filhos mesmo, a Dani, eu levei ela uma vez para o Caraça, meu. O Caraça é tranquilo. Eu passei no parque. No meio do caminho, aquele calor, sol, mutuca, aquelas mutuconas, grande voando. Ela falou, socorro, socorro do quê? Aí eu acalmei, aí pus na sombrinha, aguinha na cabeça, acalmou, tal, beleza. A mutuca, eu esperei pousar para matar. Aquelas coisas, normal, normal. Você tem que controlar a cabeça, cara. Agora, eu estou preparado, eu tenho experiência do calor e da Mata Atlântica. Já estive na Amazônia, já. A Amazônia é outra mata, né? Outra pegada. Principalmente que muda muito. Quando eu falo Amazônia, cara, é muito diferente de uma região para a outra. Assim como no Cerrado, assim como no Pantanão. E aí, você tem uma imensa planície na Europa. Essa planície, cara, é a Alemanha, pega tudo ali, né? A Holanda, a Alemanha, você tem a Polônia, e aí você vem Bielorrússia, Rússia. É tudo uma planície enorme. A Ucrânia, embaixo. Tem as montanhas mais ao sul. Por isso que é um corredor polonês, né? Do um lado tem a Alemanha, do outro lado tem a Rússia. E ali, meu, para você se deslocar, cara, no cavalo, no caminhão, é muito rápido. Então, você precisa ter a distância para segurar. Historicamente, as guerras como são, Napoleônica, Hitler e Napoleão cometeram o mesmo erro. Eles avançaram rapidamente durante o verão. Chegou lá no meio da Rússia, no inverno, cara, e senta no meu colo, cara. Senta aqui no meu colo, cara. Senta aqui no meu colo. Os alemães foram com uniforme, sobretudo com roupa alemã, para lutar na Rússia. Chegou lá, roupa alemã, sobretudo, casaco e tal, não dá conta, cara. É como mandar. 20 graus de temperatura de diferença. 25 graus. Entendeu? A diferença do inverno alemão para o inverno russo é como o inverno cearense para o inverno alemão, cara. Ô, Elvis, se eu te soltar no lugar, o Dunga, o Dunga veio aqui para... para Maryland e para Washington e para Virgínia. E aqui essa região toda. O Dunga estava aqui, meu. Ele veio para cá, pegou neve, cara. Não gostou. Não gostou. Saiu de Osasco, veio para cá. Não gostou. Elvis, você na neve, menos 5. Você ia gostar? Ah, acho que eu não consigo nem... Não sobrevivo, não, cara. Eu te falo de relaxo. Cara, meu, no inverno russo, não é o tempo inteiro menos 40, mas muito tempo menos 25, menos 30. Você vai fazer xixi, cara, o xixi já cai congelado. São relatos que eu escutei de gente que lutou na Segunda Guerra Mundial. E banho? Como é que você faz? Não faz banho, cara. Você tem piolho, pulga, tudo que você puder imaginar. Raspa o cabelo onde dá e rola na neve. Tira um... Para matar um pouco da pulga e do piolho e tudo que você tem lá no corpo. Então, assim, cara, meu, é importante entender. E aí, o que acontece? A Ucrânia faz parte desse espaço, esse colchão que os exércitos teriam para invadir durante o verão. Se você já está na Ucrânia, ou se você já está ali na Bielorrússia, tanto é que, se você notar, a preocupação dos russos, do Stalin, depois da Segunda Guerra Mundial, foi empurrar as fronteiras todas para o Ocidente. A Polônia ocupa o espaço todo que era da Alemanha. E a Rússia, a Bielorrússia, ocupa o espaço que era da Polônia. Eles empurraram tudo. Entendeu? Não é o mesmo território. Eles empurraram, porque eles precisam desse espaço para ter tempo de reação e deixar o inimigo chegar perto e esperar o inverno para destruir. Se você já está na Ucrânia, cara, você já não tem mais esse espaço. Da Ucrânia para Moscou, da Ucrânia para São Petersburgo, já foi. E a Rússia é isso. É Moscou, São Petersburgo. O concentrado está lá. A Ucrânia é muito importante para os russos. Não estou falando que os russos estão certos. Estou torcendo pelos russos. Estou falando como é. Do ponto de vista estratégico, o que estão fazendo ali na Ucrânia, cara, é colocar um... O russo nunca vai aceitar. Nunca vai aceitar. Eu acho que a Rússia vai desmanchar. Por quê? Porque não tem mais russo nascendo. Não tem mais população. Está nascendo muito pouco russo. A população está caindo, 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 caindo. Então, é isso. É isso. O russo não está sendo provocado. Ele está reagindo a uma mega agressão do mundo ocidental. Você fala assim, mas tem que tirar deles, cara. Não é? Tem que tirar. Tem, mas ele vê como, meu, vamos destruir aqui. Vai acabar. Não vai mais ter mais nada. A gente vai perder tudo. Acabou. Vai deixar de existir. O brasileiro não tem essa preocupação de deixar de existir ou perder o país. Nunca teve isso. Essa preocupação que eu tenho de ter um país, você precisa ter um país que agora a gente está perdendo. A gente já perdeu o Brasil. É uma coisa que você não tem. As pessoas não têm essa dimensão. O russo tem. Pode ser uma droga, mas pelo menos é o Poland, a terra dos poloneses. Aqui é a terra dos Deutschland, dos Deutsch, dos alemães. Holland. Por isso que é Land. É a terra daquele povo. Aquele povo ali vive naquela terra. Finland, a terra dos Finn. Então é importante a pessoa ter em mente que, do modo geral, várias povos e nações dão muita preocupação para ter um território para os filhos e netos não serem escravos ou serem estraçalhados e dizimados. E a Ucrânia, a perda da Ucrânia é estratégica na sobrevivência de longo prazo para um russo. Na cabeça de um russo. Ficou clara a minha explicação? Irã. Irã é uma situação ainda mais delicada. Irã é um país que seria provavelmente o líder... Tem dois países que seriam os líderes do mundo islâmico. Se não fosse por um detalhe. Você tem o Irã que é uma cultura extremamente sofisticada e antiga que briga desde sempre com o Ocidente. O Irã briga com o Ocidente desde a época dos gregos. Quem estava invadindo lá o Leônidas, os trezentos de Esparta, era contra o Irã, contra a Pérsia. eles estão brigando com o Ocidente desde sempre. E eles estão sendo exterminados pelo Ocidente ou pelos mongóis desde sempre. É importante colocar em perspectiva histórica. O judeu, acabou de ter, acabou... Eu vi o meu avô contando o campo de concentração. Eu olhei no olho do cara que foi para o campo de concentração. E eu vou passar adiante as histórias. É muito recente o período de extermínio. Israel, sabendo que, pô, meu avô tinha um monte de irmãos, sobrinhos, crianças pequenas, mataram tudo. Não deixou uma pessoa viva, bebê pequena, matou tudo. Aí, beleza. Eu tenho um botãozinho que está aqui. Se eu apertar, guerra nuclear. Aí vem, matam a Dani, meus três filhos e o meu irmão. Você acha que eu aperto o botão ou não? Nada, eu vou reconstruir a vida. Pô, cara meu, eu sou capaz de apertar o botão. Por quê? Porque isso já está introjetado. Eles vêm e vão matar todo mundo. Vão matar todo mundo. Ah, mas você não é judeu. Cara, para o antissemita, para esses caras do Hamas, é o seguinte, primeiro eles vão matar o cara que é opro nazista, vai matar o judeu. Depois ele vai me matar. Depois ele vai matar o Elvis, cara. Não tem a menor dúvida que o Elvis vai ser morto também. Não tem a menor dúvida. Ainda mais que você bebe. Não vai morrer. Entendeu? Então, cara, se você gosta de cachorro, bebe. Cara, está na roça. Está na roça. É questão só da escala. Essa determinação que eu e o Arthur, a gente tem de lutar contra o errado e para ter um país, é porque a gente tem histórico familiar das histórias que a gente discutou recentemente, testemunhas oculares. Os evangelhos nada mais são do que testemunhos. Eu estou testemunhando algo que eu vi. Eu escutei testemunhos de pessoas. Então, o extermínio fica na herança cultural das famílias. O Irã e a Turquia são dois países muito sofisticados e teriam tudo para serem os líderes do mundo islâmico. Se não fosse pelo fato de eles não serem árabes. eles não falam árabe. No caso específico do Irã, é uma cultura muito antiga que briga desde sempre com o ocidente. Em várias das vezes, era melhor estar no império iraniano do que em qualquer outro império, porque eles são mais flexíveis, mais suaves, e são muito bons de controle, de gestão, historicamente falando. Historicamente falando. Não sei agora, exatamente dos ayatollahs, não, deve ser uma porcaria. Mas historicamente, é uma cultura boa, sofisticada, suave. não é bárbara. Existem culturas bárbaras. Não é uma cultura bárbara? Os maores. O maore é bárbara. Canibal. Não, mas é legal, beleza, é legal, bacana. Não estou falando que é para exterminá-los. Estou falando que é uma cultura alguma. Meu, difícil de lidar, cara. Outra cultura. Meu, aqui, os aztecas eram loucura, meu. Quem destruiu os aztecas não foram os espanhóis. Isso é uma mentira contada. Os espanhóis chegaram, saquearam, agora vamos embora. Os outros nativos que estavam lá sendo massacrados há décadas pelos aztecas, falaram, não, 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 a gente não sai daqui enquanto tiver um pau de pé ali naquele inferno que é a cidade do México, do Mexica. É importante colocar em perspectiva histórica. O Irã tem medo de ser destruído, cara. O Irã, ele não confia nos sunitas, porque eles são xiítas. Eles não confiam no Ocidente, porque eles foram milênios, estão sendo estraçalhados pelo Ocidente. Quem era o inimigo dos bizantinos, do Império Romano Oriental? Eram os persas. Séculos lutando contra. Quem era... Então, assim, há séculos essa disputa existe. Na cabeça dos iranianos, eles têm a geografia que permite eles sobreviverem como nação. Sobrou alguma coisa. devem os mongóis, estupram, matam, destrói, mas sobra alguma coisa. E, meu, eles estão querendo se defender. Na cabeça deles é um... Meu, estou disputando esse passo, preciso me defender e tal. A China, a China, meu, Taiwan, cara, eu expliquei já no gráfico. Taiwan é a porta deles. Taiwan, aquele espaço ali, se fechar, eles estão lascados. eles morrem. Ah, mas o Ocidente jamais faria isso. Não, tem só 150 anos que o Ocidente introduziu ópio lá e deixou 25% da população adulta viciada em ópio porque não tinha como manter o comércio. Era muito deficitário, os chineses não compravam nada, só aceitavam prata, e aí, beleza, introduz ópio e vamos tocar ficha. E depois vieram os japoneses e desceram além. Então, bicho, você tem que colocar... Não quer dizer que eu estou concordando com eles. Eu estou fazendo uma análise do porquê que eles fazem esses movimentos e vão continuar fazendo. E é inevitável você sair dessa dinâmica. Por quê? Porque o background cultural é muito diferente. É muito diferente. A perspectiva histórica e os valores intrínsecos, culturais e tal que estão lá. Quer dizer que sempre vai ter guerra? Não. Eventualmente, você pode chegar à paz, mas nesse momento é o momento de atrito e você tem que acompanhar e saber que o outro lado não necessariamente está 100% errado. Tá? Então, você está torcendo pela Rússia e pelo Irã? Não, não estou torcendo nem pela Rússia nem pelo Irã. E você apertaria o botão da guerra nuclear? Com dor no coração, apertaria, dependendo das circunstâncias. Dependendo das circunstâncias, apertaria. Beleza? Valdonha Greco, 20 reais. Aos organizadores do Congresso Conservador. O Abraham deve ter lugar de fala. Ele que se explique depois sobre ser um anti-Bolsonaro. Cara, não é nem sobre o Congresso Conservador. todo o contato que a gente fez no exterior foi lote de bolsonaristas tentar inviabilizar qualquer contato. Em Portugal, na Espanha, em qualquer lugar, na Jovem Pan, nos jornais, em qualquer lugar eles tentam inviabilizar completamente, nos ostracizar, Valerio. Não tem. O Congresso Conservador é o de menos. Qualquer lugar. O próprio Bolsonaro falou, não, 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 não pode falar sobre ele, não. Teve lá um momento que uma jornalista perguntou sobre meu respeito. Não, não pode falar sobre ele, não. Ele não foi eleito, não pode falar sobre ele. Ele também não foi eleito. Bolsonaro também não foi eleito. Beleza? E aqui a Wendy comentando, não tem conservador nesse Congresso. Eu diria, pode encaminhar um pedido ao Código de Defesa do Consumidor, né, cara? Congresso Conservador com aquela turma lá, acho que não... É, os caras do PL, né? É o pessoal do PL que a gente acabou de ver quem é aí, pô. É que não está mais vendendo ingresso, né? Agora é o PL que dá o dinheiro para fazer. Não acho que não estão mais vendendo isso. Se você pagou, você está sendo trouxa. Tá? Beleza? É PL, cara. É com a grana do PL. Fernando, 100 reais. Acredita que a Áustria pode ser um bom país para um brasileiro viver? Dá um vídeo isso aí. Oi? Dá um vídeo só sobre... Dá um vídeo isso aí. Áustria, Geórgia... Eu nunca estive na Áustria. Gostaria muito. Uma dos países que eu... Uma das cidades que... Putz, eu tenho uma... Uma tarefa em conhecimento. Eu falei para a Dani muito, muito. Porque eu... Basicamente, eu conheci muitos países pelo mundo, mas foi a trabalho. Poucos foi a turismo. E a Áustria não tem porquê. para a Áustria. São nove milhões de habitantes. Mas um dos países... Uma das cidades que eu quero conhecer... É... Na verdade, são duas. São Petersburgo e Viena. Viena. Eu gostaria muito de conhecer Viena. Muito. Muito de conhecer Viena. Demais. Eu... Outra coisa que eu... Também... Só fiz depois que os meus avós judeus morreram. Eu não escutava Wagner. A música é boa. Wagner é um... Eu escuto Fagner. Sempre Fagner. Eu sempre escutei. Mas Wagner... Eu tinha... Eu tinha por respeito aos meus avós e eu não escutava. Mas... Você não pode misturar a obra com a pessoa. Entendeu? O jogador de futebol é um crapo. Mas o gol foi bonito. Né? Eu acho que a Áustria... Não vou falar sobre a Áustria, cara. Não consigo te afirmar, Áustria. Eu acho que você, se não fala alemão, não deveria ir para a Áustria. Você deveria ir para um país que você fala o idioma, que facilita muito a sua vida. Isso é importante entender. Óbvio. Já tem parente lá? Vai. Se você tem a cidadania austríaca, se você é descendente de austríaco, vá. Mas se você não fala alemão, não tem sobrenome alemão, cara, o que você vai fazer nesse lugar, cara? Europeu não é um país... Os europeus não são como... como... países do novo mundo. Porque mesmo o país do novo mundo não é tudo igual, hein? Se você for para o Canadá, você vai para os Estados Unidos, você vai para... para o Brasil... Brasil... No Brasil tem... Eu escutei, vai embora que aqui não é tua terra, né? Eu escutei... Eu, eu, eu... Eu, Abraão Weintraub, Bragança de Vasconcelos, a minha mãe, a família da minha mãe, a minha família, por parte de mãe, estava no Brasil quando a família desses animais que falaram que foram embora não tinham descido das árvores ainda. Então eu já escutei, Oriunde... Pô, meus ancestrais receberam os italianos aqui no Brasil, cara. Pô, sacanagem os caras falarem para mim que não vai embora, que não venham, vai embora. Não é uma primeira vez. O meu nome é um nome gringo, então, sei lá. Mas você não vai escutar os caras te destratando porque você é imigrante. Num país que tem muito imigrante, é mais fácil você ser imigrante. Entendeu? Um cara que o bisavô veio para cá, o trisavô, ou um trisavô veio para cá, ele vai ser menos avesso, ele vai te olhar menos torto do que num país que é dos... Pô, do que é dos doite, que é dos... Especificamente. Você nunca vai virar um cidadão de verdade num país desse. Você nunca vai ser 100% integrado por você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Nunca vão ser. Então, pensa bem. Eu iria para a Áustria para passear, para morar. É como a Hungria. A Hungria era um país que, a princípio, iria me receber naquele momento lá que o STF queria me pegar. Cara, mas o que eu tenho a ver com o Úngaro? Eu não tenho nada a ver com o Úngaro. Nada. E é uma nação. Está lá. Existe. Então, pensa bem, cara. Escolhe bem. Eu daria preferência para países do novo mundo que vão te receber de uma forma mais suave. Mesmo em Portugal, você nunca vai virar português em Portugal. Você sempre vai ser um imigrante. Você, seus filhos, seus netos. Talvez pelo sobrenome, né? Talvez um neto seu já seja um português. Mas pensa direitinho. Pensa direitinho. Falar o idioma é importante. Se vai para a Europa, você tem que dominar o idioma, cara. Já é difícil, já tem uma burocracia louca, já tem hábitos culturais novos. Você vai falar alemão, cara, meu, e é muito diferente se virar numa lanchonete a resolver um problema na prefeitura. Que é o meu caso. Eu falo inglês melhor que americano, em vários aspectos. Não no, sem acento, sem sotaque, né? Mas é... É, acento em espanhol. Sem sotaque. Eu falo o vocabulário, né? O vocabulário meu em inglês é o cara, quando eu começo a conversar o cara sabe que eu sou uma pessoa educada. Educada no sentido, né? Acadêmico. Não vai me tratar como um imigrante coitado. E aqui eles tratam bem o imigrante, não tratam mal. Principalmente nesse estado que eu tô... Então, mas se você não entende o idioma, cara, meu, você vai pra um país discutir problema de burocracia na prefeitura. Veja, o meu dia aqui, ó, vou mostrar uma coisa. Ó, isso daqui é burocracia, cara, isso aqui é tudo burocracia, cara, prefeitura, imposto de renda... Papelada. Papelada. Passaporte que eu tô vendo agora também pras outras cidadanias da minha família que eu já tenho os dois passaportes europeus. Então, assim, é muita burocracia, cara, se você não fala idioma, é difícil, né? Se é jovem, jovem é mais fácil, jovem é bem mais fácil. Não seria a minha escolha óbvia, tá? Nenhum desses países, a diferença cultural é muito grande, cara, a diferença cultural é muito grande, cara, de um austríaco pra um brasileiro. E eu tive contato com o cara da Áustria, eu tive muito contato com alemães do Império Austro-Húngaro. Gente boa, cara, é mais, costuma ser mais flexível que alemão, tá? Um austríaco costuma ser mais, tem mais jogo de cintura que um alemão, tá? Beleza? Vamos pro próximo. Daniel Gaia, Campeiro. Boa noite, Abe, apoia o farol e o projeto do Cornélio. Grande abraço. Obrigado pelos seus dez reais, Daniel. Otaviano Manso Charlie, 54,90. Obrigado. Abe, bondes americanos em queda ainda são opção para dolarização ou existem melhores alternativas? Depende pelo teu apetite a risco. Tá abrindo muita coisa. Isso é importante o que o Otaviano tá falando. O preço cai porque o juros sobe. Teria que ser uma aula fácilzinha aqui. Só pra você entender o que ele tá falando. eu tenho um papel, vai, em tese. Ele paga 10%, ele tá valendo 100 e ele é negociado. Daqui a um ano ele vai me pagar, ele hoje tá sendo negociado a 100 e daqui a um ano ele vai me pagar 110. Aí, ele cai o preço. Ele vai pra 90, 91. Qual é o juro que tá embutido aqui? O juro que tem 20%. Então, o que que tá acontecendo? O juro no mundo inteiro, o risco do mundo, todo mundo tá pedindo mais prêmio. Vai ter mais inflação, já expliquei por que as cadeias produtivas do mundo estão se desglobalizando, isso vai aumentar o custo de produção. Como a gente tá vivendo já a terceira guerra mundial, os países que não querem mais ter as suas cadeias produtivas globalizadas. Quando você desglobaliza, você não é tão eficiente do que quando é globalizado. Então, o custo vai subir. Já não tem mais tanta mão de obra chinesa barata. Então, vai ter mais inflação, percepção é clara, no mundo. O juro vai ser mais alto nos próximos anos. Não vão deixar a inflação rolar solta aqui nos Estados Unidos. Vai ter juro mais alto. Esforço de guerra vai aumentar a dívida, vai ter mais demanda, mais emissão de títulos de dívida. Então, mais oferta de papel, o preço do papel cai. Se tem mais oferta de tomate, o preço do tomate cai. Mais oferta de bonds do governo americano, o preço de todos os bonds cai e o juro sobe. Então, tem vários fatores aí que levam a essa queda dos títulos americanos. Eu, aqui nos Estados Unidos, eu comprei papéis, eu tenho papéis de empresas top vendendo juros. Mas, enquanto eu não resolver a parte da burocracia, principalmente tributária, eu ainda não estou fazendo investimentos mais sofisticados. Eu tenho bônus de empresas seguras. Estão pagando um jurinho bacana, interessante já. Pode cair mais? Acho que não vai cair muito mais do que já caiu. Já dá para comprar. Não compra muito longo, porque o mundo está muito incerto. E eu comprei um pouquinho de tips. Tips são títulos indexados à inflação americana. Eu comprei um pouquinho de tips. Respondido, Otaviano? Obrigado, viu? Volta para o Otaviano. Em algum momento, em algum momento, vai dar oportunidade de compra na bolsa americana. A hora que, mesmo se tiver guerra para valer, se tiver guerra, a bolsa, durante a guerra, não é um investimento ruim. Se o país ganhar a guerra. País que perde a guerra, a bolsa zera. no Império Austro-Húngaro, quem tinha investimentos, títulos... Por exemplo, até a Primeira Guerra Mundial, você tinha as principais potências do mundo. Onde era um vetor de investimentos fantástico? Pô, a moeda do Império Austro-Húngaro era melhor do que o dólar americano. O dólar americano era uma moeda de um país meio recente, meio exótico, o Império Austro-Húngaro. Cara, eram uns rápidos, coisa top. Pô, eram 55 milhões de habitantes do Império Austro-Húngaro, gigantesco. Para aquela época, 55 era muito grande, cara. Era uma potência, economia sofisticada, coisa boa. Quem manteve o dinheiro, o papel, quebrou tudo, as ações, virou tudo... Virou... Pô. Quem perde a guerra, ou quem... Se você tem papel, ações, de um país, que perde uma guerra, cara, você vai sofrer pra caramba. Então, esse é o cenário. Tá bom? Vamos lá? Mas acho que vai dar ponto de compra na Bolsa. Marcelo Costa, R$54,90. Abraão, se uma pessoa... E já pode comprar bonds. Eu não teria problema de comprar bonds nesses preços, não. Se uma pessoa... Não compra longo, vai por 10 anos. Porque o 10 anos é o seguinte, volta aí. 10 anos, se você segura o papel 3 anos, 4 anos, ele já vira um papel mais curto. Ou compra o papel de 7, 8. Você segura ele 3 anos, 4 anos, você ganha o prêmio. Um papel... Um papel curto, ele tem menos prêmio de risco. Se você pegar a curva de risco, ela vai subindo. Você carrega ele 3 anos. Eu fiz isso... Já estou com 52, muitas vezes. Compra o papel de 10 e deixa ele virar de 4, virar de 3 anos. E vem dele de curto prazo, você ganha. Você ganha o prêmio desses últimos 3 anos. Se quiser, a gente pode discutir mais. Entre em contato e a gente discute mais. Vamos lá. Marcelo Costa, 54,90. Abraham, se uma pessoa quer se candidatar fora vereador, consegue ser honesto? Consegue se for honesto? Os líderes partidários permitem? É problema para o esquema? Lógico. É lógico. É lógico. Veja, para vocês entenderem, o governo Lula fez um corte, de fato. Não foi contingenciamento. Ele cortou o orçamento do MEC. Hoje, o MEC manda para as universidades, para os estudos, menos do que mandava na minha época nominal. O orçamento do MEC hoje é menor do que era na minha época. E ninguém reclama. O ser honesto é inaceitável para o mecanismo. Eu já falei aqui, o grau de roubo que você tem na máquina pública, eu acho. O pedágio, por cada assinatura, precisa passar na mão de alguém. Precisa passar na mão de alguém. Precisa assinar o secretário, o ministro, o prefeito, o governador. Tem um pedágio. Esse pedágio é de 5 a 25%. De 5 a 25%. Tá bom? Acho difícil alguém honesto ser bem aceitado. no mecanismo, acho muito difícil. E acho impossível alguém que não seja semi... Vai, Deus sempre pode agir, né? Mas eu acho impossível alguém que não seja conivente. Que é uma coisa ser honesto. Eu não roubo. A outra coisa é eu não deixo roubar. Eu não aceito a pessoa do meu lado num partido meu roubando. Eu não deixo que usem ou eu vou participar dos votos juntos no pool de votos para eleger o pessoal do Valdemar. É muito difícil. Beleza? Obrigado, Marcelo. Flávio Aquino, 5 reais. Obrigado. Hipoteticamente, você é presidente do Brasil. Como mudar o mecanismo se o establishment político, financeiro e a esquerda dominante não quer? Cara, ali, veja, tem que esperar para ver a circunstância. Ali, quando o presidente Bolsonaro foi eleito não era difícil. Cara, ali no primeiro ano chamava o povo para a rua estava no mecanismo. Você tem que entender que esse pessoal que está no topo do poder eles morrem de medo que um dia a população fale chega. Não quero mais. O Brasil, eu duvido que o exército soldado dispare metralhadora na população. Eu duvido. Eu duvido que joguem... porque o tanque nem funciona aqueles tanques do exército. Não vão jogar tanque ou jogar bomba em cima da população. Se a população brasileira um dia falar chega, acabou, acabou. E você não precisa fazer uma ruptura de contratos. Dentro da lei, dentro dos contratos, você vai e fala a compra-se a lei. A lei, os acordos internacionais do Brasil não permitem corrupção, permitem o confisco largado, você desmonta a máquina toda. A UNI, por exemplo, importante essa sua pergunta, a UNI sumiu, não sei se você reparou que a UNI sumiu. Acabou. A UNI fazia um barulhão quando eu mexi na galinha de ovos de ouro dela, apavorou, que era carteirinha. As universidades federais faziam um barulhão, cara. Estariam, meu, agora é a USP que protesta, porque a USP está com tercísio, mas não tem uma federal fazendo algazarra. Por que não? Cara, porque, não apronta, porque senão pode aparecer um doido para limpar essa meleca. Então, você tem que entender que o mecanismo é forte enquanto os escravos acreditam na força dele. Se os escravos acham que o senhor de escravos não vai matar todos os escravos, eles deixam de ser escravos, cara. E esses senhores de escravo que hoje controlam o Brasil são muito fracos. Internacionalmente, você não teria problema nenhum. Era canetar, mostrar a ligação deles com o narcotráfico, mostrar, canetar, executar a lei do jeito que ela está, transparência. Opa, rodar. O Bolsonaro estava pronto para fazer isso, não fez por quê? Flavião, mansão, reloginho, a santa, 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 vizinhas, com o Agostinho. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Estava pronto. Não precisava nem fazer de uma forma de ruptura, de golpe, nada disso. Nem toda a lei. população ia apoiar. E o... Veja, é como a questão do ramagem. O Bolsonaro voltou atrás porque ele foi covarde, naquele episódio, foi visivelmente covarde. E o Jorge Oliveira, o Flávio, o próprio André Mendonça, a gente estava lá. Falou, não, presidente, presidente, segura, não, vamos fazer um acordo com o STF, vamos fazer um acordo com o STF, lógico. O Flávio queria. O Flávio hoje está de todo mundo da família Bolsonaro que saiu de evidência. Ninguém mais fala dele. É o primeiro risco para cair. Entregar tudo para o STF, para esse pessoal, para o mecanismo, deu certo. Mas no caso do ramagem, o próprio... Deu um Google. As próprias pessoas do STF não acreditaram na hora que o Bolsonaro voltou atrás. A legislação, tudo falava não. Vai ser esse cara. Eu tenho liberdade para... Eu tenho todos os direitos e você não pode vetar o ensinamento. É esse daqui e acabou. Então, o que eu posso falar? Bolsonaro foi a pessoa errada na hora errada. Ou talvez ele tenha sido a pessoa certa. O Brasil precisa afundar mais para limpar completamente a cara do dente. Hoje, para mim, eu acabaria com o exército de Deodoro. O exército, do jeito que está, eu acabaria com ele. Enquanto a gente não acabar com essa estrutura do exército, o exército tem que ter alguma honra, cara. Você tem que ter o princípio da honra. Um guerreiro precisa ter alguma honra. E hoje eu vejo que general com honra é exceção da exceção. O princípio básico do exército de Deodoro é a desonra, a mentira, a bravata, a falsidade, a corrupção. é isso. Beleza? Vamos lá? Maggie, 20 reais. Abraham. Deixa eu voltar no Flávio. Desculpa. Mas uma coisa importante, veja. Racionalmente, vamos fazer uma análise racional. Aqui dos bondes, é uma análise 100% racional. não existe nada de vou fazer isso porque eu preciso dos meus valores morais, a minha fé, a minha religião. Não. Isso aqui é 100% racional. Uma discussão 100% racional. Vamos comprar, vender bom, de inflação. Mesmo quando eu discuto e explico o cenário mundial, eu faço análises racionais. Mas aceitar um desafio com uma baixa probabilidade de sucesso ou uma alta chance de ser morto é fé. Então, só é possível mudar o Brasil, tirar o Brasil da mão do exército imundo de Deodoro. Não é só o general, é uma cultura que se estabeleceu. Não que o exército inteiro seja imundo, mas esse topo que controla o exército, que é a parte do Deodoro, que faz homenagens até hoje ao Deodoro da Fonseca. até hoje. Que é imundo. Essa homenagem é revoltante, é repugnante homenagear o Deodoro da Fonseca. Tem que ser por fé, cara. Para a gente mudar toda essa estrutura, não é porque racionalmente eu vou conseguir isso, vai ser bom para mim. É óbvio que não vai ser bom para mim se eu pegasse um desafio desse. É óbvio que não vai ser bom. É evidente que não vai ser bom. Olha o meu aspecto. Eu estou aqui, ó. Aqui, ó. Pô, cara, meu. Eu me recuperei. Estou bem. Estou feliz. Estou com minha família aqui. Então, por que você pegaria esse desafio? Por uma questão de fé. Tá? Só por fé. Não haveria outra razão que não por fé. Deus... E eu não sou como o Dallagnol. Eu até falo, Deus, por que você faz isso? Mas ele nunca me responde. O Dallagnol tem lá, ele falando com Deus. Pega que é engraçado. Põe no YouTube, é engraçado. Dallagnol falando com Deus, cara, é engraçado. Dallagnol, você é tão bonzinho. Meu Deus! Então, Dallagnol, alguma vez eu te deixei na mão? Muito louco, cara. Vamos lá. Vamos ver o que é que Deus me reserva na minha trilha. É uma via cruz. Se essa trilha aparecer, é via cruz, cara. Meg, vinte reais. Obrigado. Abraão, obrigada por não nos abandonar. Oro por você e a sua família sempre. Obrigado, Meg. Amém. Eu agradeço muito suas orações. Vamos lá? Gil do Barroso. Ei, o André Jasti, ele participou de um podcast de Inteligência Limitada, morou muito tempo em Israel e parece muito entendido sobre a história do conflito judeus e muçulmanos. Ok. Não conheço, não conheço esse André. Leist. Não conheço esse André Leist. Você conhece, Dallagnol? É um carequinha, é um carequinha que está sempre com o professor Roque em um... É, não conheço. ...vives aí. Ele manja mesmo, ele manja. Não conheço, não conheço. Eu já vi esse professor Roque. O professor Roque é... é N, não sei o que lá, com o quê. É. O avô dele fez as casas centro e o pai e o tio dele quebraram a casa centro. Tá? Eu conhecia o... Deu um maior problemão. Eu estava no mercado, não deu problema. Quebraram a casa centro, deixaram um caroço grande no mercado. É. Enfim, ele é bom. Esse professor Roque faz análises boas. Eu gosto. Eu gosto. Vou te mandar um link do... Deci André Lacha aí pra você dar uma olhada. Vamos lá. Luiz Felipe... Gui... Gui... Guidugli. 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 20 reais. Boa noite, professor. Já assistiu o filme A Sombra de Stalin disponível na Netflix. Direção. Eu acho que eu já vi esse filme, A Sombra de Stalin. Eu acho que eu já vi esse filme. Mas obrigado pela dica. Eu vou dar uma revisitada. Revisitada. Como dizem a esquerda, como fala na esquerda, eu vou dar uma revisitada. A Sombra de Stalin. Mas eu acho que eu já vi. Eu já li muito, né? Muito documentário, já li muito. Vamos lá? O Stalin não era russo. O Stalin era da Georgia, viu? Ele não era russo, não. É Georgia. Étnico, né? Não era russo. Não era da nação russa. Não era do povo russo. Ele era lá do Cáucas, o pessoal. Isso aí, Elvis. Acabou? Acabou por hoje? Isso aí, galera. Isso aí. Boa hora de 15 de live. Beleza. Algum plano? Alguma recomendação? Alguma coisa aí para o final de semana, Elvis? Eu vou te mandar um link aí para você assistir desse cara, então. Eu vou te mandar um link aqui do André. É um debate recente aqui entre um cara que defende a Palestina e esse André aí. Vou te mandar um link para você. É importante as pessoas entenderem que às vezes não tem solução. Não tem, cara. Você vai administrar uma situação ruim. Como é que faz a Argentina? Me dê um nome. Não dou nome nenhum. Eu sou teu pai, cara. Vou te dar um nome, cara. Vai, vai, vai. Meu Deus, seu pai na bunda, cara. Tá louco? Me dê um nome. Não, não dá nome. Entre o Millet e o Peronista. Eu vou para casa. Não, não tem que ir para casa. Eu não sei se eu não tenho nome. E as pessoas confundem o isentão com o cara que simplesmente... Ah, eu não quero nem esse nem esse. Meu, o isentão é o cara que não se posiciona. Quando você fala assim, meu, eu não quero o Lula e eu não quero o Bolsonaro, você não é isentão. Você escolheu um lado, entendeu? Não é ser isento, entendeu? Os caras acham que... Ah, eu... Se você não quer Bolsonaro no Quelo, você é isento. Meu, não tem nada a ver isso, cara. Eu acho que é importante as pessoas entenderem. Isso daí de Israel com o mundo árabe, a solução é quando Israel cair, cara. Eles não querem um país árabe. É importante entender, falar com todas as letras. metade dos muçulmanos daquela região, eles não querem um país para as pessoas que vivem na Cisjordânia ou na faixa de Gaza, que eles chamam de palestinos. Não querem isso. Eles querem o fim de Israel, cara. É importante. Essa é a verdade. A verdade é que um percentual, que deve ser na faixa... Se você perguntar, vai ter. Deve ter pesquisa. Você quer a destruição de Israel? Metade vai falar assim, destruição total. Aí eles falam, jogar os judeus no mar. Tem uns sete milhões de judeus lá? Vai matar, meu. Vai matar. Cinco milhões fácil. Se Israel cair. Então, é importante entender. Falar a real. A real é essa. E aí, diante do seguinte, você é um judeu em Israel. Ah, volta para a tua terra. Pô, mas metade veio de países árabes. Metade veio do Marrocos, do Irã, do Iêmen, um monte de pais árabes. Da Turquia, um monte veio. De pais árabes. Do Egito. Metade. A outra metade veio. Três gerações da Europa, cara. Meu. E misturaram ainda. Tudo misturado. Cara, meu. Não tem para onde voltar. Nenhum país vai receber sete milhões de pessoas. É uma luta pela sobrevivência. E do outro lado, de fato, a vida dos caras não é boa. Mas não seria boa se não houvesse Israel. Isso também é importante ser dito, cara. Entendeu? A Síria não é uma porcaria porque existe Israel. A Síria é uma porcaria porque é uma situação ruim ali, cara. O Sírio em si é um cara até sofisticado. Leitualmente. Veja, eu nunca conheci um Sírio burro. Eu nunca conheci. Na minha vida... Se você fala assim, qual é o seu pré-julgamento se eu só te der uma informação? Qual? O cara é da Síria. O cara é bom de conta. É bom de matemática. Ele é bom de matemática. Um bom matemático. Pode ser um ótimo engenheiro. Não conheci um Sírio burro na minha vida. Por que o país é uma porcaria? Falar que o Michel Temer é burro. Não. O Michel Temer é um cara inteligente, cara. Muito inteligente. O problema do Michel Temer é que um monte de Michel Temer junto transforma aquela região, aquele país, num país muito pobre, cara. Muito pobre. Mas por quê? Tem que manter isso aí. Tem que continuar com isso aí. Uma sociedade rica é feita por um monte de trouxas. O Japão, cara, é um país de trouxa. Trouxa. Se você for pro Japão, você rouba as pessoas. Você entra no metrô, você abre o paletó do cara, pega a carteira do cara, pega o dinheiro, põe de volta. Ele não vai entender o que você tá fazendo, o que você tá roubando ele. Eu quero morar num país de trouxas. Tem um... Eu nunca li o Talmud, mas dizem que tem uma passagem no Talmud. O Talmud é um livro complementar ao Velho Testamento, pros judeus, que é a descrição do céu e do inferno. Você conhece essa? Elvis? Não, não. Não, assim não. O cara morreu e foi pro céu. O cara morreu e foi pro inferno. Chegou no inferno, era uma mesa, um banquete, a comida maravilhosa, vinho, bebida, tudo maravilhoso. E tava todo mundo chorando. Todo mundo... O inferno. Todo mundo chorando. Aí ele prestou atenção e viu que o cotovelo das pessoas era virado ao contrário. Então ninguém podia pegar uma taça de vinho e levar à boca. Porque o braço só fazia o movimento contrário. Entendeu? Então no inferno o pessoal na frente daquele banquete com comidas, bebidas, tudo, com fome e com sede. Que tristeza. E ele chegou pro céu. Daí ele foi pro céu. E no céu ele viu a mesma mesa do banquete e todo mundo feliz e todo mundo rindo. E se alimentando, tal, todo mundo feliz. E ele reparou que as pessoas também tinham o braço, o cotovelo ao contrário. Só que em vez da pessoa levar pra boca a taça, a pessoa levava a taça à boca da pessoa do lado e a pessoa do lado levava a taça pra pessoa que tava servindo ela. E a comida a mesma coisa. Então a diferença pro céu e o inferno é morar num ambiente cheio de desgraçado, ladrão, corrupto, safado. Desculpa o termo putanheiro. Ou morar no lugar das pessoas que querem ser limpas e honestas. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar a bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Bicent Filtro novo horário. Às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço. E aí A gente se vê lá. Tchau.